O goleiro e o meio-campo do Braxford, fora os outros que eu joguei contra, mas é um jogo bem difícil, mas acho que o Brasil vai conseguir sair bem. E essa conta aí, quem mais atua contigo? Tem o colombiano, que é o Ibarbo, que saiu no último jogo, o Pinilha, do Chile, aquele que chutou a bola na trave no finalzinho, e vários outros que eu joguei contra, mas que está comigo atualmente jogando no Cagliari, é o Ibarbo da Colombo e o Pinilha do Chile. Bom, você retorna para o Cagliari? Isso, retorna lá, tem mais dois anos de contrato e vamos ver o que o futuro pode nos aguardar. E quando eu voltar para o Paranavaí, torcer que realmente esse time retorne para a primeira divisão? Claro, claro, a gente espera, né? Sempre deixar o Paranavaí aí na primeira divisão e ver se consegue futuramente chegar mais no título. Esse elenco aqui tem alguns amigos teus? Tem, tem uns ali que estão encostados ali, o Gabriel, o Pulguinha, tem mais uns meninos aí da comissão, que a gente desde pequeno jogava a bola junto e hoje cada um foi para um lado, mas a gente está sempre perto. Ok, também. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.